É isso aí galera, olha Todo esse material aí, ó Foi acrescentado pela chuva Olha a quantidade de óxido de ferro Nesse material Os cascalhos indicativos, tá As pedras aqui, ó Bastante areão E bastante cascalho Aí o bando vai tirando Vai finalizando E colocando na baté americana Vai pegar uma tia ali assim, ó Onde a água tem menos correnteza Tá vendo, ela forma um rebojinho aqui, ó Então tem menos correnteza Aí em que é que se trata o procedimento? Deixa um like E é isso aí família Aparentemente parece que tem pouco cascalho, tá A pedra ela bifurcou Deixa eu mostrar, Vandes A pedra ela bifurcou ali, ó E olha a maravilha que a natureza faz O jeito que ela corta A pedra ela bifurcou ali E se tiver cascalho vai ser só naquele finalzinho ali, ó Mas é bem provável que tenha muito pouco O Vandes vai terminar de tirar Só pra desencargo de inconsciência Mas a gente vai pra aquela área de lá Porque lá eu vi que tem bastante Tá vendo, ó É bem provável que pouca quantidade de cascalho Tenha sido depositado nessa área aqui Então tá aqui família É bem dizer quase cascalho nenhum, tá Só um pouquinho de areinha ali O Vandes vai dar uma bateada ali Só pra ver se tem algum material Mas eu creio que se tiver É muito pouca coisa de fagulho, tá Não seria uma área que valeria a pena trabalhar Porque é bem pouco o material Que tá saindo daí, tá Aí que que se trata o procedimento O Vandes vai finalizar o material E vai colocar na bateria americana Finaliza o material E coloca na bateria americana Olha a quantidade de material Que tem aqui pra ser processado, ó A quantidade de cascalho E esse buraco aqui, gente Ele tem mais de 2 metros de profundidade, tá Ele é tão fundo quanto aquele ali, ó Porque eu conheço o tamanho dele Ali ele já abriu, né A água abriu ele Mas esse aqui é fundo e é fechado Vai dar pra extrair o material legal nele Vandes mudou pra área de lá, ó Pra batear que ele achou um pouco mais fácil Tá E agora o procedimento é esse Aqui o bom seria fazer o quê? O bom aqui seria você conseguir pegar esse material Montar um calhamento aqui por perto Pra você poder pegar esse material e lavar na calha Seria muito mais rápido Só que infelizmente aqui a correnteza é muito forte A gente não consegue fazer essa danada dessa lavagem Talvez por ali assim, ó Talvez por ali daria pra montar Mas pra montar ali Tem muita correnteza também Eu acho que não ia conseguir prender ela Ia ficar difícil também pra gente ter que ficar se deslocando Dali Enchendo o balde Pra poder jogar lá Mas nessa distância ainda é viável, tá? A gente vai fazer um testezinho Vamos estar terminando ali, ó E ele finaliza E põe na bateria americana Finaliza Põe na bateria americana No final de tudo A gente bateia isso pra ver o resultado final Amendoim, tá galera? Quartos aqui, ó Quartos leitoso Ó Quartos leitoso Concentrações e variações de quartos cristal Ali já tem um ourinho ali guardado ali já, tá? Preparado O Vant vai fazer o bateamento dele lá, ó E é isso aí galera Eu vou trazer uma pá maior Que essa pá aqui é pequena Eu tenho uma outra pá que o cabo dela é bem comprido Aí ajuda pra caramba E agora sim galera Consiste nisso, tá? Dá pra você ter uma ideia aqui dos cascalhos Do material, ó Malacaxia tá presente Aqui o ideal Aqui o ideal Seria trazer também um jogo de peneiras Pra fazer o teste também pra diamante, tá? Eu vou... Eu vou cozar pra ajudar o Vant também Porque a gente vai batear ali Tem mais bateias aqui E a gente vai batear de dois Eu vou pegar a outra bateia tradicional Caiu o bateio por aqui Ele bateia lá Rapidinho a gente termina com esse... Com esse buraco aí, ó São dois metros de cascalho É bem provável, assim... A nossa região aqui não tem muito histórico de diamante não Mas se tiver diamante É bem provável que possa ter aqui Aí seria bom ter uma peneira Pra classificar esse material Mas classificar na peneira Pra batear não vale a pena Você botar uma peneira ali pra classificar Come muito tempo O bom seria numa calha, né? Aí você coloca a peneira na calha E aí vai jogando aquele material na peneira E já lavando Mas é isso aí Vamos que vamos Vamos estar ali terminando de batear aquele material E aí a gente vai continuar Eu vou dar pausa aqui, tá, galera? Pra eu também lavar o material ali Ajudar ele a lavar um pouco daquele material E daqui a pouco eu volto pra vocês Com o resultado final aí Dessa loca Dessa prospecção Junto dentro desse material E é dessa forma aí, galera, tá? A gente vai fazer a prospecção Tirando o material, lavando Essas locas, gente Essas pedras É muito comum ter quantidade legal de ouro, tá? Porque ela vai depositando ao longo dos anos e tal A gente já limpou esse buraco Com essa, acho que é a terceira vez Três vezes, se eu não me engano E assim, sempre com intervalo de um ano e meio Um ano E o rio sempre volta a encher E sempre volta a dar ouro Uma vez a gente tirou A primeira vez que a gente quer impor aqui Deu umas pepitinhas bonitas Uns granulados bonitos A segunda vez, assim Foi mais ouro fino Deu até um granuladinho Mas foi mais ouro fino E hoje a gente vai ver aí O que que tá dando de resultado O Vance tá aqui trazendo o resto Da finalização E a gente vai Tá agora dando sequência No trabalho Pra mostrar pra vocês O resultado maravilhoso Que é a extração de ouro Consciente Que é a extração de ouro A CIDADE NO BRASIL Vou ver tá galera Se eu consigo focar bem aqui ó Pra mostrar pra vocês ó Uns fagulinhos bem pequenininhos aqui ó Que é o que nós chamamos de ouro talco Mas lá no peão ó Tem uns grandes Olha a quantitadinha de ouro talco Que tem aqui nessa partezinha aqui ó Tá vendo? Um ouro bem fininho, bem pequenininho aí ó Esses douradinhos Tá vendo? Ouro muito fino Quase que não dá pra ver Mas ó Aqui galera Dá pra gente ter uma noção aproximadamente Da quantidade de pepitinhas Fagulinhos na verdade que saíram Aqui em aproximadamente Sacude forte pra vocês terem uma ideia ó Em aproximadamente aí umas 6 Bateadas Que o Vantos deu 3 no início E aí eu fui ajudando ele Deixa eu batear forte aqui Que você vai dar pra vocês terem uma ideia ó Aproximadamente umas 6 a 7 bateadas Um resultado desse aqui ó Não tá ruim não E uns fagulinhos até bonito Tá? Ó Agora é continuar e ver o resultado no final Mas Já saem uns fagulinhos bonitos E olha você vê que engraçado Saem uns fagulinhos menores tá? E uns bem grandinhos Mas tem uns tão pequenininhos Mas tão pequenininhos Que se você não prestar atenção Você não enxerga ele ó Nesse cantinho aqui mesmo Vou dar pra vocês terem uma ideia ó Uns tão pequenos Que se você não tiver Costume de observar Você acaba jogando fora Acaba passando Despercebido Mas ó Uns fagulinhos muito bonitos mesmo ó Show de bola Aqui tá gente Eu quero mostrar pra vocês um pouco Da nossa gama de carpetes tá? Nós temos aqui o nosso carpete canelado Fino tá? É aquele caneladinho Filtro maravilhoso Com a espaçação um pouquinho maior tá? Eu tenho aqui o canelado também Aqui de 5 milímetros tá? Ele é bem mais fininho Tem um espaçamento um pouquinho menor E o ótimo aí pro seu ouro fino Aquele carpete emborrachado maravilhoso Que você pode estar utilizando pra finalização Tanto do ouro fino Como também do seu ouro granulado tá gente? Partindo aqui pro mesmo emborrachado Só que ele te oferece aqui Um pouco mais fino É um ripadinho um pouco mais fininho ali Ele é ótimo pra você estar utilizando Principalmente nas suas finalizadoras Não passa nada Controlou o fluxo de água Utilizou o ripadinho O resultado da captação é perfeito tá? Temos aqui esse carpete emborrachado Que é o mesmo que é usado no cubo concentrador tá? Ele é emborrachado aqui embaixo É um maliado na verdade Um meio que inalhado aqui embaixo Que é perfeito tá? A grossura desse carpete A qualidade desse carpete Pra ouro fino É perfeito pra você estar utilizando Também numa finalizadora tá? O carpete feltro simples Que é aquele carpete feltro verde tá? Temos aqui o cabelo de nego Liso aqui De 15 milímetros tá? Perfeito Eu costumo dizer que esse aqui É um dos melhores carpetes Que você está utilizando Pra pegar ali o ouro fino E também o ouro granulado tá? Temos aqui esse canelado também Que ele é emborrachado por trás tá? Ele é emborrachado Não é aqueles resinados Mas é emborrachado De 15 milímetros E ele é ripado também tá gente? Vocês podem ver que ele é ripado tá? Aí nós temos aqui o capacho de vinil tá? Que é aquele capacho ali É um pouco mais fino Mas ele é emborrachado na parte de trás tá? É ele é emborrachado aqui Esse aqui também é emborrachado E o maliado dele aqui gente Essa malha dele Além de ser um pouco mais grossa Do que essa daqui O espaçamento também é um pouco maior Lembrando que esse carpete aqui Ele é emborrachado por baixo tá? Ele não é vazado Nós temos o colmeia aqui emborrachado também Um ótimo carpete tá? Tem feito aí um sucesso aí Principalmente pra extração De ouro granulado e ouro fino Porque quando o ouro ele entra Nessa parte de dentro da colmeia Essa partezinha de cima aqui Ela acaba formando uma zona de baixa pressão O que impede do ouro sair Quem acompanha o canal Galinho pro Brasil Já viu a gente fazendo vários assuntos Falando sobre várias vezes Sobre as zonas de baixa pressão Que são formadas aí por pedra Por tralhas nas calhas Rufos E até mesmo por algumas madeiras Ou objetos que foram parar no rio ali De forma natural Aqui nesse carpete Ele foi pensado Pra que cada colmeia dessa Tenha de todos os lados Uma zona de baixa pressão Favorecendo que todo material pesado Fique dentro dele Nós temos ele aqui fechado E nós temos ele também vazado O colmeia vazado aí Que você pode estar utilizando ele Por cima de um carpete feltro Aumentando aí a sua capacidade De extração O carpete expandido é esse aqui Que ele vai fazer bem dizer A mesma função Do seu carpete colmeia Numa configuração maior Ela vai te trazer Mais zonas de baixa pressão Aqui E principalmente Nessa partezinha Debaixo da zona de baixa pressão Ela vai formar uma zona aqui De acoplamento O ouro ele vai entrar aqui dentro Por ser pesado Ele não vai conseguir sair Temos aqui o Gold Small De 6mm Perfeito esse carpete É ótimo pra ouro granulado Temos o carpete Emborrachado aqui Com um concentrador De 8mm É um carpete assim Um pouco mais grosso Um pouco mais bruto Eu já recomendo ele Pra materiais mais pesados Montar numa calha maior Uma calha mais pesada aí Que você precise de De um material maior Corre mais resistência É um emborrachado Bem mais grosso Temos aqui O nosso carpete de vinil Vazado Que é aquele capacho Ele aqui vai te entregar Uma trama bem grossa Com material de qualidade Temos ele um pouco Mais fino aqui Temos ele um pouquinho Mais fino Nessa parte de cá Temos também aqui O feltro O pretinho resinado Por baixo Ele não é emborrachado Ele é resinado Então é isso que eu digo Sempre que vocês tem que Prestar atenção Na qualidade do produto Esse produto aqui Por exemplo Ele é resinado Ele vai estragar Um pouco mais rápido Por exemplo Do que um emborrachado Um emborrachado A durabilidade dele Vai ser muito maior Todos os dois carpetes São ótimos A qualidade dos dois É ótima Aqui o resinado Desse aqui É bem grande O campo de captação O campo de captação dele É muito legal Ele é bem peludinho Então os dois carpetes São ótimos Só que a qualidade Desse aqui É muito maior Do que a qualidade desse Então você vai comprar De acordo com a necessidade Do seu garimpo De acordo com a necessidade Da sua extração E nós temos aqui Aquele carneladinho Ripadinho Que ele é aqui Resinado embaixo E ele é todo ripadinho Aqui na parte de cima Um ripadinho mais fino Justamente aí Para o ouro fino Temos as chapas expandidas Lembrando que nós temos Elas em vários diâmbitos Esse aqui São só alguns Dos diâmbitos Que nós temos Vou estar mostrando Para vocês Mas nós temos ela Aqui em vários diâmbitos E a gente corta No tamanho Que você desejar Aqui no site Da Kigold Você encontra Todas as especificações E descrições Dessas chapas expandidas Para você Que está entrando Na pesca magnética Olha o que eu tenho Para você Eu tenho para você Aqui o imã Juntamente com o jogo De corda Que sustenta 6 quilos Nós temos aqui Para a pesca magnética O imã Para 30 quilos Para 60 quilos Para 80 quilos Nós temos aqui Também para 110 quilos E até para 200 quilos Você encontra aqui Para a sua pesca magnética Então está começando Na pesca magnética E quer comprar O seu imã É aqui na Kigold Você encontra Tudo o que você precisa Para o seu garimpo E também Para a sua pesca magnética O seu garimpo É aqui na Kigold Transcrição e Legendas Pedro Negri